Oi, segunda-feira chovendo na ilha e eu estou aqui para compartilhar contigo a receita das minhas conservas de ovinhos de codorna e um bate-papo do que eu faço com a produção das minhas codornas durante a semana. Vamos lá? Oi, hoje o assunto vai ser um pouquinho então mais demorado, porque nós vamos falar de bastante coisas aqui a respeito das conservas. Então tá aqui nessa panela os ovos que eu cozinhei, tem 71 ovos aqui, tá? Eu já deixo aqui uma forma com água para mim lavando eles e aqui do lado já ficam dois pratinhos que é para colocar os ovos que vão sair inteiros e os quebradinhos. Os quebradinhos eu coloco na conserva para a gente comer essa semana, fica na geladeira e os que dão certo vão para o vidro, tá? Daí eles vão ficar igual a este aqui lindo e maravilhoso, ó. Uma pimentinha preta, uma pimentinha vermelha que eu coloco. E aqui estão três potinhos com 18 ovos que essa foi a produção da semana das codornas. Então, 18 ovos aqui, 18 ovos aqui, 18 ovos aqui. Esses pratinhos aqui, eu não vou fazer conserva. Esses estão crus e a cada 18 ovinhos assim eu substituo por 6 ovos de galinha. Então, eu vou estar fazendo três receitas aqui, ó. Seria um bolo de chocolate e duas formas de pão caseiro com ovos de codorna com farinha sem glúten, que é as que eu consumo, tá? Então, eu tô tendo uma economia aqui com os ovos da codorna. O que que acontece? Aqui é onde eu moro, na ilha, os ovos estão custando de galinha, hoje, agosto de 2022, de 10 a 12 reais, tá? Nem sei quanto que tá custando a bandeja de 30. Mas, dessa forma, eu aqui, se fosse fazer uma receita, eu usaria 6 ovos de galinha, mais 6 ovos de galinha, mais 6 ovos de galinha. Então, eu usaria aqui 12 reais também, né? Uma bandeja de 20 ovos, 18 ovos. E ainda aqui, eu teria todos esses ovos, 71 ovos, que eu tô botando na, vou botar na conserva, quantos derem. Seja os que vão ser envasados, ou os que não forem, que não der pra, que foram machucadinho, que não der pra envasar, a gente vai consumir. Mas, no consumo da minha família, da minha casa, durante a semana, os ovos de codorna, eles são bem mais em conta do que os ovos de galinha. E eu ainda fico com as galinhas, com as codornas, quer dizer, ali, né? Nas gaiolinhas, produzindo a semana toda. Posso doar alguns ovos, quando, às vezes, eu não vou ter tempo de fazer receita de conserva, eu dou pra algum, alguma pessoa que vem me visitar, né? E também já tem um estoquezinho bem bom de conserva de ovo, pras dias que eu precisar, assim, levar um prato, enfim, ter um aperitivo, alguma coisa assim, eu já tenho os ovos de codorna na conserva, ok? Então, vamos lá pro passo a passo. Então, eu vou descascando eles, assim, bem de levinho, ele tem uma pelezinha, ó, depois que tu acha a pelezinha? Daí, é bem rapidinho. Não dá pra ter pressa, sabe? Eu deixei eles aqui, ó, de ontem, né? Pra hoje. A água tá geladinha. Se quiser colocar água quente, pode colocar, mas assim, eu não perdi quase nenhum, só tinha um ali que eu rachei, ó. Aqui, esses aqui, todos foram bons. Aqui, eu rachei um, ó, bem nessa partezinha aqui, quando eu fui tirar a casca, e esse aqui, o ovo tava trincado. A casquinha do ovo, antes de eu cozinhar, tava trincada. Então, eu, na borda mesmo da panela, eu amasso um pouquinho ele delicadamente, porque senão racha o ovo. Olha, ó, já rachei, ó. Não tô prestando atenção no que eu tô fazendo, né? Tô conversando. Aí, já rachei um ovo. Esse aqui já não vai dar pra ir pra conserva, porque se vai pra conserva, ó, aqui eu tenho essa aguinha aqui do lado, ó, pra enxaguar, ó. Se vai pra conserva, a conserva vai ficar amarelada. Então, esse aqui vai pra conserva que a gente vai consumir durante a semana. Ou quando eu também tenho muito, daí eu acabo que eu dou pra alguém, né? Pra gente não consumir tanto também, porque tudo tem limite, né? Ó, perfeito. Ó, perfeitinho. É dessa forma aqui que eu vou fazendo. Tem dias que quebra tudo. Se eu deixar fazer ele quente, se eu deixar pra fazer no mesmo dia que eu cozinhei, não dá certo. Nem no verão. Tem que deixar na geladeira. Essa é a forma que eu... Olha aí, ó, solta todinho. Foi a forma que eu fui testando, né? E aí eu achei que essa forma foi a melhor até agora. Me ensinaram a botar o ovo, ficar mexendo com uma colher, pra ele... Pra gema não concentrar do lado. Também já fiz isso. Não resolveu muito. O que resolveu mesmo foi cozinhar num dia, deixar na geladeira e no outro dia descascar. Aí quase eu não tenho perda. Tem gente também tô bem atrapalhada pelo seguinte, né? O meu óculos já era pra eu ter tirado. Esse óculos que eu tô usando, ele é pra longe. E eu tô fazendo uma atividade com... Com o olhar mais perto. Então, eu vou parar um pouquinho aqui pra tirar o óculos, que vai me facilitar a minha vida. Eu não sabia o que que tava me atrapalhando, mas é o óculos. Gente, enquanto eu vou descascando os ovinhos lá, ó, eu boto os vidros aqui pra ferver, tá? Pra esterilizar. E deixa eu desligar aqui. Ó. E daí agora eu já vou botar eles ali em cima de um paninho de prato. Pra daqui a pouquinho eu já poder envasar os ovinhos na conserva. Então, aqui agora a gente já tá acabando esses três ovinhos que faltam, tá? E uma coisa que eu queria contar pra vocês é a respeito da venda das conservas, tá? O que é caro numa conserva são os vidros pra gente vender elas. Então, por exemplo, a minha irmã tava comprando direto de um local ali do comércio, perto da casa dela, os vidrinhos por um real já com a tampa. Que eles não usavam e já iam passando pras pessoas que queriam. Se a gente vai comprar pelo Mercado Livre, a gente acaba pagando quase cinco reais no vidro. Com a tampa. Eu consegui comprar alguns vidros e também comprei só tampas. Porque daí se a tampa tá enferrujada, foi assim que eu aprendi, né? E aí a gente substitui aquela tampa por outra tampa nova. Pra gente não perder a conserva. Então, essa é a questão de vender. Aqui na região que eu moro, na ilha, a gente fez uma pesquisa das conservas. E elas estão custando 300 gramas de ovos de codorna. Eles são pesados assim, né? O ovo e não o vidro, né? O conteúdo que vai ir dentro do vidro. Então, por exemplo, esse vidro aqui é pra menos de 300 gramas. Deve dar uns 220 gramas aqui. Mas se fosse colocar 300 gramas, daria 28 ovos das minhas codornas, tá? Pra colocar num vidro desse daqui, ó. E aí, cada ovinho essa semana custou 17 centavos. Cada ovinho dos meus, porque eu paguei a semana passada 22 reais na ração. E essa semana eu comprei uma promoção de 18,90, o pacote de 5 quilos. Daí, o meu ovinho essa semana que vem. Agora que elas vão começar a consumir aquela ração mais barata. Aí, eles já vão custar... Ó, acabou aqui. Acabou, agora a gente vai ir pra... Pro outro passo. Bom, mas concluindo o assunto da ração. Então, agora que as codornas vão consumir essa ração mais barata, de 18,90, os ovinhos vão custar 15 centavos cada um. Enquanto que o ovo de galinha tá custando 60 centavos aqui. Então, é só fazer as contas aí que tu vai ver que sai bem mais barato ter o ovo da codorna pra gente consumir do que o ovo da galinha. Mas, façam bem as contas, porque dá trabalho, né? Tu terias... Eu tenho 21 codorna, eu consigo hoje ter uma produção de 18 ovinhos de codorna por dia. Sendo que quando elas estavam ali no frio, eu tava colhendo até 10 ovinhos. Porque elas estavam pegando o frio ali, né? No corredor, onde era o codorneiro. Agora, eu só vou botar elas pra lá quando esquentar mais o tempo. Então, é isso. Agora, a gente vai passar pra parte de envasar elas. E eu já volto com vocês aqui. Então, primeiro passo. Cozinhamos, lavamos os ovos das codornas, bem lavadinhos. Cozinhamos, deixamos de um dia pro outro. E daí, descascamos os ovos, separamos. Todos eles, os que não estavam com nenhum machucadinho. E aqueles que estão com alguns quebradinhos. Esses vão ficar aqui separados. Como deu bem pouquinho hoje, quebradinho, eu também vou botar na conserva. Vou deixar ali pra hora da janta. Então, esses daqui, agora a gente vai começar a colocar quantos vão caber em cada vidro. Pronto. Então, aqui deu três vidros, tá? Eles poderiam estar um pouquinho mais cheios se aqueles outros lá não tivessem quebrado. Com certeza, ixi. Então, agora aqui, eu vou usar, pra esses três vidros, 400 ml de água filtrada, tá? Água potável, limpinha. E eu vou usar 200 ml de vinagre. Vinagre, eu tô usando essa marca aqui, tá? Mas vocês podem usar o vinagre que vocês gostarem aí. Então, é uma medida de vinagre pra duas medidas de água. E aí, eu vou temperar aqui essa água já com o sal. E aí, vai depender muito do gosto de cada pessoa. Eu faço uma salmoura e vou provar. Porque cada pessoa faz de uma forma, mas eu achei que assim fica melhor. Essa é a medida. Agora, eu coloco duas sementinhas de pimenta preta em cada um. E aí, eu vou colocar, ó, pimenta preta. E agora, eu vou colocar a pimenta rosa. Duas em cada um. Se tu não gosta, não coloca. Eu acho que fica gostoso. Não fica um sabor forte. Só peguei a casquinha. Aqui. Aqui. E agora, eu vou completar, então, com a salmoura. Troquei a colher, tá, gente? A colher limpinha, ó. Eu fui devagar pra ver até onde é que eu podia colocar. Mas eu vou poder botar um pouquinho mais em cada uma. Certinho. Certinho. Esses que sobraram aqui, então, vou deixar pro pessoal na hora da janta consumir. E agora, eu vou colocar, então, a tampa em todos eles. E agora, eu vou botar água até essa parte aqui, quase em cima da panela aqui, ó. Tá? E vou levar ali pra dar o banho-maria, pra lacrar essas tampas. Depois que estiver fervendo, eu vou trazer aqui pra mesa. E aí, eu vou dar mais uma apertadinha, pra ver se fechou bem a tampa. E daí, eu deixo 15 dias eles observando aqui perto dos meus olhos, pra depois poder guardar. Só uma vez, eu perdi conservas. Foi no Natal. E eu fiz uns vidrinhos diferentes. E aí, todos eles estragaram. E eu acho que foi aquela tampa daquele vidrinho. Porque eu não tinha como usar tampa nova naquele vidrinho. Então, eu usei uma tampa reciclada, né? A tampa que já era da conserva. E aí, acabou que não ficou legal, sabe? Ele ficou... Começou a ficar cinza e estragou. E voltando lá no assunto da conserva, dos ovinhos dessa semana. Que eu falei pra vocês que vai estar 15 centavos. É porque... Não porque eu comprei uma ração mais barata. Mas porque eu comprei num atacado. A ração que eu sempre uso por um preço bem melhor do que eu paguei na semana passada. Então, a primeira ração eu tinha pagado R$ 22,90. Que eu tinha feito a gravação pra vocês. E essa semana eu paguei R$ 18,90. Então, isso altera o valor do ovo, né? Então, era isso que eu queria dizer. E também não falei o valor da conserva que tá aqui perto. Na região, 300 gramas do ovo de conserva aqui em Porto Alegre. A gente achou por R$ 22,00. Então, se tu vai querer vender conservas, tu vai encontrar até de 9 a 22. Mas essas de 9, a gente tem que pensar se não é uma conserva que já tá estourando a validade. Que tá com esse preço. E a gente também tem que valorizar o nosso trabalho. Porque a nossa conserva, ela não é com nenhum tipo de conservante. Ela é uma conserva natural, né? Somente com sal aqui, ó. Somente o sal. A pimenta. Se não quiser usar a pimenta, não precisa. E o vinagre. E água. Mais nada. Essa aqui foi do dia 29 de junho que eu fiz. Ó, e ela tá linda. E agora, hoje, no dia 8 de agosto, eu tô fazendo essas aqui. Tá bom? Vamos lá, então. Colocar no fogo pra dar o vácuo nelas. Então, aqui estão já os vidros na água. Ó. Água fria, tá? Até quase aqui a tampa da panela, ó. O dedinho pra baixo. E agora, eu vou botar ela em fogo alto. Aqui, normal. Do fogão. E assim que começar a borbulhar, eu vou deixar... Vou contar, botar no despertador ali. 8 minutos. Então, aqui, gente, saímos do banho lá. Agora, vamos colocar aqui no paninho sequinho. Dá uma apertadinha neles. Ai, tá quente. E aí, a gente aguarda 15 dias. Agora, meu marido vai apertar aqui um pouquinho, ó. Pra ver se tá bem fechadinha todas as tampas. A gente usa esse aparelhinho aqui, ó. Tá? Pra dar uma apertadinha. Mas também, se tu não tem, tu pode apertar com um paninho de prato. E aí, tu aguarda 15 dias. Pra ver se mudou a coloração. Se alguma coisa alterou, né? Se não, tu aguarda os 15 dias passarem. Já bota a tua etiqueta, a validade é para um ano. E é isso, tá? Daí, vamos ter conservas aí por um bom tempo. Se tu gostou desse vídeo, curte. Deixa teu comentário como é que tu faz. Ou se tu já tinha feito o conserva do ovinho da codorna. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve. Ativa o sininho ali. Seja muito bem-vindo. Tá bom, então? Um abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.